A nova reitora foi eleita por unanimidade pelo Conselho Universitário e tomou posse no dia 28 de setembro. A professora Anacélia está há 32 anos na instituição, onde ocupou os cargos de assessora pedagógica, de planejamento, foi diretora do Centro de Ciências Humanas e Educação e assessora da reitoria, última função que ocupou. Desafio foi o termo usado pela professora Anacélia para definir essa nova etapa de sua vida. Eu encaro esse desafio com otimismo e com esperança. Não há por que não ser otimista quando você tem o otimismo da vontade. Às vezes as pessoas são pessimistas, mas em vez de ter o pessimismo da razão, eu prefiro ter o otimismo da vontade. E esperança porque eu acredito que a gente tem gente competente aqui dentro, os professores, os funcionários, os gestores, para que a Unama retome a sua caminhada, se reposicione na sociedade ela vinha nesse caminho de transformação e ela é uma instituição forte, ela mostra-se forte. Então, a minha perspectiva, eu me sinto assim, esperançosa. Eu sei que o desafio é grande, que as dificuldades vão ser imensas, mas eu espero fazer um reitorado nessa linha, do otimismo da vontade. A coordenadora do curso de letras, professora Célia Jacó, falou da experiência de trabalhar com a nova reitora. Com certeza a Nacélia conhece essa instituição como poucos. Ela trabalhou em diversos setores e sempre teve um olhar muito amplo para tudo o que acontece aqui dentro, para as realizações que são feitas, para o que se necessita fazer ainda e para o que nós já temos construído ao longo de uma história que essa instituição tem. Eu acho que com esse olhar de quem conhece a instituição e acima de tudo de quem ama a instituição e quer tirar dela o que melhor ela pode e tem condições de oferecer, vai permear o trabalho da Nacélia. A professora Nacélia substituiu o professor Antônio de Carvalho Vaz Pereira, que indicou o nome da nova reitora. O professor Antônio Vaz continua a fazer parte do conselho diretor da Unama, entidade mantenedora da instituição. Eu gostaria, inclusive, de ter essa oportunidade, agradecer a todos os nossos funcionários, a todos os nossos professores, a todos os nossos gestores, a todos os mantenedores, todos aqueles que realmente participaram da minha gestão e que me deram todo apoio para que realmente eu não sentisse o encargo realmente do que ia ser um reitor. Em entrevista ao comunicado, jornal semanal da universidade, a nova reitora falou que a Unama tem uma história institucional de inovação e tradição, que possibilita que a instituição continue tendo papel relevante na região norte. A Unama tem 37 anos como instituição de ensino superior e 18 anos como universidade. A instituição oferece 33 cursos de graduação, 4 mestrados e conta com aproximadamente 9 mil alunos. A Unama tem 37 anos como universidade.